Tem que vender assim da representação do forró de vaquejada Valo o caminhão, levo o troféu pra casa e a morena pro colchão Água de vaqueira é treta, tem de gi vaqueira é bota Quando eu entro na pista, certeza que eu vou e capota Água de vaqueira é treta, tem de gi vaqueira é bota Mas é bruto mesmo, a mulher nada gosta Água de vaqueira é treta, tem de gi vaqueira é bota Quando eu entro na pista, certeza que eu vou e capota Água de vaqueira é treta, tem de gi vaqueira é bota Mas é bruto mesmo, a mulher nada gosta Abençoado sou eu, saio de casa com fé no meu coração Vivendo o que eu pedi, adeus Eu nasci predestinado a ser campeão A cela já tá no jeito, cavalo no caminhão Hoje eu ganhei esse prêmio A cela já tá no jeito, cavalo no caminhão Levo o troféu pra casa e a morena pro colchão Água de vaqueira é treta, tem de gi vaqueira é bota Quando eu entro na pista, certeza que eu vou e capota Água de vaqueira é treta, tem de gi vaqueira é bota Mas é bruto mesmo, a mulher nada gosta Água de vaqueira é treta, tem de gi vaqueira é bota Quando eu entro na pista, certeza que eu vou e capota Água de vaqueira é treta, tem de gi vaqueira é bota Mas é bruto mesmo, a mulher nada gosta E aí, a mulher nada gosta Vai da praia! Isso é o Mano Valdeira! Raivadas, danadas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas sem problemas Tão iludido a cidade, elas já são brincadeira Todas carinhas de ver, mas com chão da vacaceira Com drink de guarda-chuvinha, mas não se engane não Elas são todas delicadas, mas adoro mais Ah, bebê, o vaqueiro que tá no comando Macetando, 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 macetando Filadinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando Filadinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Raivadas, danadas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas sem problemas Tão iludido a cidade, elas já são brincadeira Todas carinhas de verde, mas com chão da vacaceira Com drink de guarda-chuvinha, mas não se engane não Elas são todas delicadas, mas adoro para Ah, bebê, o vaqueiro que tá no comando Macetando, 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 macetando Filadinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando Filadinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Carioca C3 Carioca C3 Eita, não largo ela, nem a vaquejada Ou ela ou a vaquejada Qual das ruas eu vou escolher Vender o meu cavalo e o meu caminhão Vou escolher ficar com você Logo eu, o vaqueiro de origem Você gamou nesse cara que eu sou Eu te amo, mas a vaquejada é o meu primeiro amor Troco não, troco nada Não deixo você e nem a vaquejada Largando uma das ruas minha vida acaba Troco não, troco nada Não deixo você e nem a vaquejada Largando uma das ruas minha vida acaba Semana volta Ou ela ou a vaquejada Qual das ruas eu vou escolher Vender o meu cavalo e o meu caminhão Vou escolher ficar com você Logo eu, o vaqueiro de origem Você gamou nesse cara que eu sou Eu te amo, mas a vaquejada é o meu primeiro amor Troco não, troco nada Não deixo você e nem a vaquejada Largando uma das ruas minha vida acaba Troco não, troco nada Não deixo você e nem a vaquejada Largando uma das ruas minha vida acaba Largando uma das ruas minha vida acaba Elas viram no patrão Camisa Calvin Klein Lacoste é meu tênis No padarra e bancos chido na pocha e caia Chegando na balada, meu bem acredito A mulherada em doida do meu cartão sem limites Desce um raios a luta e o bruleiro e o xandom Deixa mil de gojeta aí pra conta do caçom DJ abaixa a luz e deixa o meu cordão brilhar E a jovinha agora vê a gente enxergar Ela só quer status, ela não quer ter marido Ela só tá onde olha no poder aquisitivo Ela só quer status, ela nunca dá bobeira O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão É do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão É do patrão É o poder do dinheiro conquistando o coração É do patrão É do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão É do patrão É do patrão É o poder do dinheiro conquistando o coração É do patrão 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 Sentando e rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DVD Então vem pra cá novinho, que naturalmente vai Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma forte Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma forte Tu vai tomar, tu vai tomar Cachaça preciosa do Vale Tu vai tomar Vai, vai, segura o meu dedo Segura pra cá, o Diogo mais grave Alô, Vitor Rodrigues Que reflete hora é esse, papai? Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DVD Então vem pra cá novinho, que naturalmente vai Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma forte Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma forte Tu vai tomar É dele gravações O milho do Minuto da Música Tu vai tomar Tu vai tomar Sem parar Sucesso, meu irmãozinho Pedro Sampaio Em nome de Luan, promoções Inovou, promoções Inovou, promoções Inovou, promoções E o seu ano eu vou ter Falando de amor Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Eu não vou suportar você Parque, te juro pois eu saberei viver De joelho fico ao teu pé Fajão, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me sai das malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me sai das malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Em nome do grupo, Belial Alô, Cícero e Zé Alô, João Paulo Alô, doutor Eberson Pereira E joelho, fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me sai das malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me sai das malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Eu te amo, 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 eu Alô Alas do Queiroz 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 Vai dar bom Pega as vaqueirinhas, liga o meu som Já tá tudo no esquema, então sente a pressão Quando esse sol lhe toca, elas vão até o chão Virando o litro na boca, em frente do paredão Desce, sobe, galopa em mim Chama no passinho Que o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Eu vou pra vaquejada, hoje vai dar bom Pega as vaqueirinhas, liga o meu som Já tá tudo no esquema, então sente a pressão Quando esse sol lhe toca, elas vão até o chão Virando o litro na boca, em frente do paredão Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Chama no passinho Isso é Mano Volta! Forró da ordem, siga o nosso forró Caiu tecla C10 Passei de nave, ela me viu Na vaquejada, mais de mil Me chama no peco, um pouco distante Me satisfaz, tô de olho no lance Passei de nave, ela me viu Na vaquejada, mais de mil Me chama no peco, um pouco distante Me satisfaz, tô de olho no lance Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima do vaqueiro e toma Toma, 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 Toma Se controla a vida, vem por cima do vaqueiro e toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima do vaqueiro e dão, toma Salão do Paulista, Paulista CD Isso é Manovalter Em nome de Luan, promoções, nova, produção Passei de nave e ela me viu Na vaquejada, mais de mil Me chama no beco, um pouco distante Me satisfaz, tô de olho no lance Passei de nave e ela me viu Na vaquejada, mais de mil Me chama no beco, um pouco distante Me satisfaz, tô de olho no lance Tempo Hollywood Se controla a vida, vem por cima do vaqueiro e toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima do vaqueiro então Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima do vaqueiro então Toma, toma Central de adubos, a maior do nordeste Quem vai pra vaquejada levanta a mão e diz Vô, vô, comando eu volto E sobe a tampa do rapopo, vai Passe o vaquejado, tem festa no interior Pega na estrada, bora bebê de chapéu Descendo com o dré na boca Vem bando eu no motel, putaria louca E sobe a tampa do rapopo, vai Passe o vaquejado, tem festa no interior Pega na estrada, bora com o chile de chapéu Descendo com o dré na boca Vem bando eu no motel, putaria louca Eu vou, eu vou, pra vaquejado Eu vou, eu vou, eu vou, pra vaquejado Eu vou, eu vou, pra vaquejado Liga o paredão, bota boi no chão Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, pra vaquejado Eu vou, eu vou, eu vou, pra vaquejado Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, pra vaquejado Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Depois do volé no motel, putaria louca E sobe a tampa do rapopo, vai Passe o vaquejado, tem festa no interior Pega na estrada, bora com o dré na boca Depois do volé no motel, putaria louca Eu vou, eu vou, pra vaquejado Eu vou, eu vou, eu vou, pra vaquejado Eu vou, liga o paredão, bota boi no chão Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, pra vaquejado Eu vou, eu vou, eu vou Pra vaquejado Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Liga o paredão, bota boi no chão Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, pra vaquejado Eu vou Em nome do Organaxi Tudo em suplementação pro seu animal O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro foi feito sobre esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo é feito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantelo Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tome forró e desmantelo Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo Beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro O teu cheiro Enferdiçoou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo é feito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantelo Tome forró e desmantelo Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo Beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tome forró e desmantelo Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo Beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Ração de roxo, a ração dos campeões Isso é Mano Walter Isso é Mano Walter Quando a esperança de uma noite de amor Me trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer, quero dançar sempre calor E poder só olhar o universo em todo de você Brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz Sinto a noite, penso em você, lembro como é bom amar Quando você se foi, chorei, chorei, chorei Agora que voltou, sorri, sorri, sorri E deu praia, olha aí music Raio de sol, brilho mais belo Olha sincero, vibe de amor Seja amanhã, cheiro de mar Ou se a dançar com o seu filme clicou Eu sei que a vida é feita de momentos E o teu sorriso leu meus pensamentos Sou teu fã Sou teu fã A minha boca diz te amo pra dentro Só eu posso ouvir Sou teu fã Sou teu fã A minha boca diz te amo pra dentro Só eu posso ouvir Só eu posso ouvir Mas sempre na calma, amor Vamos lavar a alma Hoje eu não rodeio, Sônia Teu sorriso me livrar da Babilônia Cantar em uma só voz Isso é Mano Volta Isso é do Piseiro Fabrício C.B. de Carina WBCBs 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 Ela diz que tá bem, que tá da hora O jeito que a gente se tem, que se enrola Eu vou de Nike, ela é de Balmain Ela gosta, gostei do Jaco, mas prefiro sem Ela aposta, eu tô na onda eu também Ela é foda, eu só quero te pegar Imaginando a hora Eu fico louco quando ela rebola Provoca pegada maloqueira Isso ela não aprendeu na escola E quer de novo, de novo, de novo Ela gosta da pegada Ela sabe que o matuto é gostoso E quer de novo, de novo, de novo Ela quer meu corpo novo Minha pegada de matuto perigoso E quer de novo, de novo, de novo Ela gosta da pegada Ela fala que o matuto é gostoso E quer de novo, de novo, de novo Ela quer meu corpo novo Minha pegada de matuto perigoso O jeito que ela senta é massa O jeito que ela empina mata Essa mina passa o baile e para Ela vem sentando, não, nunca mais ir embora Ei, morena, tropicana Meu esquema, sei que manda Foi quando eu vi que tu é brava na cama Mas você sabe que tu não me engana E quer de novo, de novo, de novo Ela gosta da pegada Sabe que o matuto é gostoso E quer de novo, de novo, de novo Ela quer meu corpo novo Minha pegada de matuto perigoso E quer de novo, de novo, de novo Ela gosta da pegada Ela fala que o matuto é gostoso E quer de novo, de novo, de novo Ela quer meu corpo novo Minha pegada de matuto perigoso E semana eu volte ao vivo E vai na praia Postura não te vi, mas o quebrou me amarra Vejei no teu shortinho, minha cara de malvada Já que você molde-me, como tem que ter nada E eu só falei assim, não vá se apaixonar Que eu não quero você, sarra, sarra do vaqueiro Que amanhã é tchau vermelho Pede que eu vou te dar, mas não vá se envolver Vai ser bota, bota, cem lovelins Não vá se apaixonar, eu só quero P-p-p-p-sarra, sarra do vaqueiro Que amanhã é tchau vermelho Pede que eu vou te dar, mas não vá se envolver Pede que eu vou te dar, mas não vá se envolver Em nome do Luan, promoções Alô meu empresário Renan Nóbrega Luiz Augusto, Tiago Nóbrega Rogério, Sabrina Tavarez Postura não te vi, mas o quebrou me amarra Vejei no teu shortinho, minha cara de malvada Se aproximou de mim, como quem não quer nada E eu só falei assim, não vá se apaixonar Que eu não quero você, sarra, sarra do vaqueiro Que amanhã é tchau vermelho Pede que eu vou te dar, mas não vá se envolver Não vá se apaixonar, eu só quero P-p-p-p-sarra, sarra do vaqueiro Que amanhã é tchau vermelho Pra mim que eu vou te dar, mas não vá se envolver Só bota, bota, se maluco Balança, Mourinho Alô, Fred Gomes É carga, menino Alô, Hugo Eu só vou te dar, mas não vá se envolver Eu só vou te dar, mas não vá se envolver Eu só vou te dar, mas não vá se envolver Eu só vou te dar, mas não vá se envolver Eu só vou te dar, mas não vá se envolver Eu só vou te dar, mas não vá se envolver Eu só vou te dar, mas não vá se envolver Eu só vou te dar, mas não vá se envolver Eu só vou te dar, mas não vá se envolver Eu só vou te dar, mas não vá se envolver Eu só vou te dar, mas não vá se envolver Eu só vou te dar, mas não vá se envolver Eu só vou te dar, mas não vá se envolver Eu só vou te dar, mas não vá se envolver Eu só vou te dar, mas não vá se envolver Olha aí Aqui, aqui estou, aqui, aqui Um mais um, um mais um, um mais um Aqui, um mais um, um mais um Aqui, aqui estou, aqui, aqui estou, aqui Aqui, onde estou, aqui estou, aqui Sobolhaço, bobolhaço, bobolhaço, bobolhaço